E começando mais um dia por aqui, olha só, deixe uma filha aos cuidados do pai e perceba o que vai acontecer com ela. Olha isso. O que está acontecendo aí? Vamos brincar na terra, ir com água. Ai, ele é do céu. Eu tinha tirado o vestido dela para ela comer melancia, né? E aí ela já está lá toda melecada de melancia. Juliana, já que estamos sujos, vamos brincar. Tem coisa melhor que isso? Não tem, né? Estamos aqui no nosso lotinho ainda. Agora eu vou fazer um almoço e depois que baixar o sol a gente vai lá ver a feirinha, né? Que a gente ia ontem, mas acabou se enrolando e não foi, né? Achamos o freiburguense aqui, né? Nossos vizinhos lá. Do ladinho da casa da mãe. Isso. Da Luísa Tour, né? Na verdade só o Anderson está aqui. A Maira não está. É, ele e o motorista, eles vieram trazer um pessoal que tinha aparecido, eles têm... Ônibus de turismo? De turismo, né? E aí, se achamos aqui... Ele pagou uma janta para nós ontem, né? Muito obrigada. Acabamos, nem filmamos. É. Estava muito gostosa, a Maira perdeu. É. E se alguém precisar... Não é querer fazer inveja. Não, não. E se alguém quiser viajar de uma maneira, né? De assim, sem ser de motorhome, sem ser de... Né? De carro, enfim, é. Vende ônibus, né? Se estiver ali por parte de Freiburgo, né? Entre em contato com a Luísa Tour, né? Muito legal. E o Juliano já vai fazer um vídeo para ele também, né? Do ônibus hoje de manhã. Levantou sete horas. Aproveitar, né? Que estava aqui. E daí para ele divulgar também os serviços deles, né? É verdade. E a Dona Ailinha fazendo a festa. A mãe vai fazer almoço. Ai! A Maggie, para variar, está aqui. Né, Maggie? Estamos fazendo o que chama Premiere Granel. Muito raro deixar, né? Nossa, nós vimos uma agropecuária bem barata aqui. Tem o remédio de carrapato dela também. Está R$ 80,00. Nossa, geralmente é R$ 100 e pouco que a gente paga, né? R$ 120, R$ 130,00. Está muito barato. E eu vou fazer almoço. Tem feijão cozido que a gente cozinhou ontem, né? Só vou fazer um macarrãozinho, fritar uma calabresa e já era. Boa! Olha, eu falei que ia mostrar para vocês, ó. A área de camping aqui do santuário. É essa aqui, ó. Tem algumas barraquinhas aqui. Tem alguns ônibus. Lá, ó. Onde está aquela murinha de pedra. É onde fica as torneiras e do lado as tomadas. Então, tem um outro pontinho de tomada aqui. Então, são dois ou três pontos. Lá também tem ponto. E a água é só lá. Então, o chão aqui é brita aí, ó. Tem algumas árvores para sombra. E seria isso. Nada além disso. Lá tem os sanitários, mas não tem chuveiro. Então, não está muito diferente de nós. E como a gente tinha falado, os carros estacionam tudo junto aí, então, né? É uma área de estacionamento, basicamente. É, estacionamento com árvores, né? E tomada. O chão, o chão é igual o nosso lá. O que mudou é uma outra árvore a mais, né? E a quantidade de coisa que tem aqui, né? Nossa, que é um bobo aqui. Muita gente tem muita coisa com preço muito bom. Muito barato. Olha só, isso que vai. Só tem que cuidar para não ser atrapalado. Mas é tipo preço Shopee, assim. Parece que está lá Shopee. Física. Física. Música E veio subindo aqui no centro, está bem movimentada, a gente parou aqui numa pracinha Tem muita lojinha no centro também E olha só, a gente chegou aqui na frente da primeira igreja Música Olha Essa foi antes da Basílica, né? A primeira igreja de Nossa Senhora Aparecida aqui em Aparecida Aí depois que foi construída a Basílica, que foi construída toda aquela estrutura lá E olha só de movimentada que está O Juliano e a Aira foram ali para a Sombrinha Lá onde eles estão, ó Ali Vamos lá com eles E olha só o que está escrito naquele ônibus lá, ó Que? Traiburgo Nossos amigos vão embora agora de tarde Duas horas mais ou menos, eles falaram para eles O que foi? Oi Diga, vamos continuar andando E a gente veio dar um tchau para eles É Eu vou ver se a chama eles aí no ônibus Aqui, passamos no hotel que eles estavam hospedados Demos um tchau para eles Tchau Boa viagem Só que foi, eles estavam já quase na hora do embarque deles, né? Não, hoje já estava pronto, só faltava eles E agora vamos lá fazer almoço E agora vamos voltar, né? Tudo de novo Não estou acostumada para ter tanta perna, tô Eu e a Ilinha já estamos, ó Só que a Ilinha é sempre assim, ó Final do passeio, ela se entrega Ela capota, né? Da agora a gente parou esperar ele chegar Ela mamou um pouquinho e já dormiu E agora vamos lá Comece Mas agora é perto, porque é só atravessar o... Só o quilômetro e meio É, é só atravessar o santuário aqui e já estamos lá Já estamos lá E a gente está cortando o caminho aqui por dentro da Basílica E olha o movimentão que está hoje, né? Hoje está abarrotado de gente Domingo com sol, né? Caraca, olha a praça de alimentação Tem muita gente, olha pra cá E agora, enquanto nós aguardamos A boia fica pronta Está saindo um risotinho ali no capricho Ah, ela fica brincando aqui, ó Agora achou que é um TT A amiguinha está descansando Ah, arreganhada Mas pensando bem, eu acho que eu vou conversar com vocês primeiro Deixa eu aproveitar e mostrar o risoto aqui, ó Deixa eu aproveitar e mostrar o risoto aqui, ó Como é que está Olha aí, ó Quase pronto E que sombrinha gostosa, né? Descansando as pernas Sedentária Ai, meu Deus Mas também, ó Deu quantos quilômetros? Deve ter dado uns 3, 4 É, mas foi mais, Aila disse Mais? Acho que foi mais, né, Aila? Você só, pra vir, você dormiu a estrada então? Nem viu Chegou na Kombi e acordou E acordou, aham Ih, parece que anoiteceu por aqui Já tomamos aquele banhão, né? Pra dar uma descansada Pra tirar o encardume Porque a gente passa protetor solar E fica tudo melequento, né? Mas nós somos espertos Porque nós tomamos banho Com a água quentinha do sol Que o sol aqueceu Geralmente a gente deixa esfriar a água Daí tem que esquentar É Ai, a dona Meguinha Dormindo aqui, né? Imagina se não A dona Elinha já se entregou Tomou um banho relaxante Capotou a bichinha E demorou pra dormir hoje, né? Se ela quase nem dormiu Ela deu aquele cochilinho Na vinda, né? E eu tô com produções aqui Estou fazendo Produção dupla Dupla É porque eu fiz a massa muito grande E eu fiquei com medo De não assar direito na panela Aí botei um pedacinho da massa Na frigideira É bom que der A gente garante um pra agora É Então eu tô fazendo o bolo Pra quem já nos segue Aí sabe que de vez em quando inventam os bolos de panela de pressão Ou de frigideira, né? E esse é de panela normal e de frigideira É de panela normal que tá saindo super bem também É Aí olha aqui, ó Tá assando, né? Pra quem duvida que o bolo assa na panela Eu vou Eu vou Tirar bem rapidinho Pra não cair água, né? Olha lá Esse ainda tá mais cruzinho Mas o da frigideira Que a massa era menor Olha ali, ó Já tá bem desassado E fica muito bom, né? Quem já provou aí O Edmarco O Júnior Deixa nos comentários aí pra Sabe que não parece que é de panela, né? Como é que é a palavra pra Não é pra avaliar É pra Confirmar o que a gente tá falando Que fica bom E outra coisa Que a gente vai aproveitar pra falar A gente falou no vídeo Quando chamaram a polícia aqui pra nós, né? Que a gente tinha ficado triste Não, mas que a gente ficou, né? De começo a entender Enfim E aí A gente foi surpreendido, né? A estrada, ela é imprevisível Imprevisível Hoje, de tarde A gente conheceu o seu Hélio Seu Hélio É um funcionário da empresa Que tá aqui na nossa frente, né? E ele foi super solícito com a gente Chamou a gente ali Disse Ah, você é da Kombi, né? Daí eu disse Sim Aí ele Ah, se você precisar de água, né? Se você precisar de qualquer coisa Eu fico aqui, né? Se de repente você quiser Ponhar teu carro à noite Mais perto aqui da empresa Eu fico de olho ali, né? Ele fica de noite, no caso Ele nem beleza, né? Isso, ele é segurança, né? E foi super receptivo com a gente, né? Então Da mesma forma que às vezes Tem umas pessoas que Não tão nem aí pra nós Esse é o palavrado comum, né? Não tão nem aí Só passa aí E azar, né? E a gente encontra pessoas muito boas Nossa, que legal Muito querido Ele se encheu a caixa d'água, né? Fui lá Busquei água Enchi ali a caixa d'água Daí na saída Ele disse assim Eu vou fazer um cafezinho Pra você levar lá Pra vocês tomarem E daí Ele disse Traga a tua garrafa lá Que eu vou enviar um cafezinho Pra vocês Fez um café pra nós E deu um pacote de bolacha, né? Um pacote de bolacha salgada Então A gente também quer compartilhar isso com vocês Porque isso também nos enche de alegria E Né? E é importante assim Como a gente fala, né? O que acontece de terrenho Enfim A gente tem que sempre estar lembrando Que As coisas simples assim Nos enchem de alegria Então Né? É É muito legal ser bem recebido no lugar, né? E assim O que acontece de perrengue Ou de 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 Coisas que não são tão agradáveis É 1% 99% São coisas boas, né? Mas como é a vida real A gente fala aqui pra vocês, né? Mas As coisas boas sempre superam E é por isso que a gente tá na estrada Porque existem muito mais coisas boas Do que coisas ruins É verdade E a gente vai finalizar o vídeo por aqui, né? Ah não Talvez depois a gente faz uma ceninha do bolo Como ficou depois de pronto, né? Se é que sobrar Bolo pra tudo Ainda nesse vídeo Me comprometo Que vai ter um ataque Quando se desligar aquelas bocas Então não se esqueçam de Entrar lá no nosso grupo do WhatsApp Né? Isso Que tá rolando lá Tá rolando uma rifa lá Das nossas duas câmeras Uma Nikon D500 5300 Se me enganei E da nossa Xiaomi 360 Pra fazer foto 360 Então se você quer tá participando Entra no grupo De WhatsApp O link fica na descrição Sempre do vídeo É 18 reais o número, né? Valor super baixo Todo mundo pode participar, né? E vai tá nos ajudando aí também, né? Isso aí Boa noite então E um abração Tchau 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 Tchau